Dezembro é muito simples, quer dizer, é simples, realmente, Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu, é no 14 de exames, não sabe precisamente e tal, faz isso para estudos e mais estudos, há cerca do nascimento, Jesus... Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos, é posta em causa, portanto... Sim, está posta em causa, o nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais, portanto, do Império Romano. Portanto, havia, o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas, imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então, nós vamos às nossas festas católicas, maiormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs, e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa é que foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário, agora vamos lá ver o que é a revolução, Manel. O que é a revolução? Foi um homem revolucionário, a maneira do que ser levada, não foi. A maneira de não ser que, não foi. Ele foi realmente... Mas assumiu na altura, ou atrás, assumiu na altura, as culturas implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora deixamos isso, podemos dar aqui um... Mas revolucionário implacável. Agora, deixou, e deixou, e deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes. Porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido. E era, ele era doido. Para o tempo de então, ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens. O reino de Deus, a comer com os geraçados, com os pobres, a não sei o que, a curar aquela gente. A dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente. Portanto, a fugir a tudo aquilo que era, diremos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este, nem com o que. Não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com os não-judeus. Ele andava com as mulheres. Não distingue homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez, lá no templo, no templo, exatamente. E aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, nós, em teologia, é um ato profético. Mas, de vez em quando, roubamos a materialidade ao ato profético. Assim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Ele bateu mesmo. Agora, não há dor nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas. Porque os zelotas batiam nos inimigos, que eram os romanos. E os zelotas eram presos e iam, de facto, para a crucificação. Mas quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo, que deveriam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que é, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões? Os homens, por todos nós. Os estragados, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos, é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós. Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele. Ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu, 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 vou, eu, eu, com ele vou ter muitas coisas.